Quintou com música aqui no Você em Dia e hoje nós vamos receber a cantora Jussara Nascimento. Ela que nasceu em Alagoas, mas foi criada em Sergipe. Ela começou a se interessar pela música com a influência dos seus pais. E olha só, gente, após várias participações com amigos, decidiu iniciar seu próprio trabalho em bares, eventos e festivais. Além de cantora, Jussara é calígrafa, trabalhando nessa arte há quase 20 anos. É com ela que a gente vai conversar a partir de agora. Grande Jussara, já estava com saudades, viu? Faz um tempinho que a Jussara esteve por aqui. Boa tarde. Boa tarde, faz um tempão mesmo que a gente não vem. Verdade, Jussara. Como é que você está? Estou bem. É um prazer para a gente estar aqui hoje. Que bom, eu estou de férias no meu trabalho formal, porque eu também trabalho num trabalho formal, né? De horário de 7 às 17 e eu nunca podia vir. Sim. Mas dessa vez eu estou de férias, quando ligarem para mim eu vou correndo. Ai, que maravilha. Deu certo. Ah, deu certo. Eu sei. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Aproveitar a gente, aproveitar as férias da Jussara. Isso, isso. E, ó, além da Jussara, a gente está aqui com o Davi de Deus no violão e o Alain Moraes na bateria. Esses dois sempre estão por aqui, né? Rode e vira a gente ver esses grandes talentos por aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa influência, né, Jussara, musical dos seus pais. Como é que se deu? Então, eles são bem afinados. Eles cantaram lá, vão muito em casa. Meu pai, minha mãe, meu pai tinha um vozerão, faleceu em 2021, tem dois anos, três anos. E a gente acordava o sábado ouvindo o Djavan, Milton Nascimento, Gilberto Gil. E isso, certamente, foi uma influência muito grande. Mamãe já tinha um outro gosto, era mais seresta, Nelson Gonçalves. Coisas que eu não canto no meu apertório. Mas, assim, se precisar também, porque a gente faz muita coisa em fecha particular. Em fecha particular é o gosto do cliente. Então, se ele pedir Nelson Gonçalves e o gosto dele, a gente vai tentar fazer. Então, esse escutar em casa foi uma escola, foi um laboratório para o que a gente usa hoje. Verdade. A gente até começou o programa aqui, né, falando do falecimento da Diana, né? Sim, sim. Cantora que fez muito sucesso com a música Por Que Brigamos Tanto, né? E, assim, a gente falou sobre isso, né? Muitos de nós aqui não acompanhou o sucesso, mas ouviu dos pais, né? Isso, isso. Exatamente essa influência que acaba a gente trazendo, né, também para a nossa memória afetiva. Isso. E é muito importante isso, né? Para o que a gente acaba tendo que escolher a partir de então. Mas que, por gosto, né, a gente acaba ouvindo e lembrando, né? Então, certamente a gente conversava lá nos bastidores na hora que eu falei, ó, faleceu a cantora Diana, a gente vai. Porque a gente sempre, né, discute muito os temas que vão abordar no programa. E a gente acaba decidindo em equipe. Quando falamos, ah, mas Diana, não lembro, ah, mas essa música, ah, sim, essa eu já ouvi, né? Isso. E é essa influência que acaba tomando conta, né, da gente. Ela ficou eternizada com essa música, né? Sim. Porque brigamos. A gente não faz, mas é para se pensar, né? Porque, assim, a gente tem uma obrigação, a gente que está aqui, porque eles estão partindo, né? Sim. Então, a gente tem a obrigação de perpetuar, de fazer lembrar. Sim, eu sinto. Então, a gente sempre está trazendo intérpretes que já se foram e a gente sempre está trazendo. E é muito importante. Se a gente tiver na carinha das pessoas aquela cara de, meu Deus, essa música, tipo assim, uma música antiga. É verdade. E que eles ouviram e que toca lá, toca lá naquele cantinho da infância, de um relacionamento. Com as pessoas, né? E é isso. Acho que foi exatamente por esse momento, né? A gente resolveu abrir o programa falando desse tema, né? Falando do falecimento, para poder trazer essa reflexão de perpetuar a arte, né? Da música e para que ela fique na memória das pessoas, né? Para que ela permaneça viva. E a arte é isso, né? Consegue trazer a música, consegue manter viva a imagem, a lembrança da pessoa, né? Isso. E aí, eu queria que você falasse qual foi o momento que você percebeu, né? Diante de toda essa referência musical que você teve em casa, não, ó. Então. Além de calígrafa, eu vou ser cantora. Primeiro, para muita gente, né? Eu queria que você até explicasse qual é o papel da calígrafa. Porque tem gente que está em casa, né? E hoje, com tamanha tecnologia, não conhece muito o papel da calígrafa, né? Isso mesmo. Muitas vezes, quando eu falo, inclusive, quando eu cito, eu sou calígrafa. Alguém faz. Mas o que é isso? É, é, é. É normal. Eu fico, eu fico surpresa quando alguém fala que sabe. Quando alguém fica, aí eu pergunto as vezes, mas você sabe o que é? Porque muitas vezes as pessoas não sabem. É, normalmente quem é mais envolvido é na política, né? Isso. Vai para as sessões, acaba acompanhando eventos, né? Percebe mais. Mas quem está mais por fora disso, acaba não tendo um conhecimento mais profundo da profissão. Então, explica para o pessoal de casa sobre a importância e o que é a calígrafa. Então, a calígrafa, né? A gente subscreve os convites dos eventos. Geralmente, tipo assim, 90% que eu faço é casamento. Sim. Então, eu já casei muita gente nessa cidade, porque eu já faço isso desde 2007. Verdade, verdade. E é escrito com bico de pena. É uma arte, uma arte. É escrito com bico de pena. Porque as pessoas, quando falam pena, imaginam que é uma pena. Mas não é, é um ferrinho que quando você abre, ele sai mais tinta. Quando você imprime menos força, ele solta menos tinta e consegue fazer aquele trabalho sombreado que você via antigamente nos trabalhos. Então, na verdade, ele só é evento geral, né? Geral. 15 anos, formatura, aniversário. Formatura, né? Faço muito casamento. É, casamento usa muito, né? Mais casamento. Formatura também faz muito, né? 15 anos também. 15 anos. Bodas, bodas de 50 anos, entendeu? Verdade, Jussar. Embora agora, com a tecnologia, as pessoas também mandem muito convites virtuais, mas não tem o toque da calígrafa. Não tem o toque da caligrafia, da arte, porque você vai, pega o nome da pessoa, escreve ali com aquela letra bonita. É a primeira impressão do seu evento. Sim. Né? A pessoa já vai receber seu nome, já vai ser um carinho no convidado. Sim. Seu nome daquela forma, escrito da forma correta, não é de qualquer jeito. Verdade. Vai lá procurar saber o seu nome, senhora Jaqueline Cruz, tal, 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 tal. Então, assim, já começa dali aquela relação entre o noivo e o convidado. Entre o dono do evento, na verdade, não é só o noivo, né? E é assim, pra mim a terapia e amor, eu nem sinto e eu faço a mão, faço uma quantidade às vezes muito grande. Eu peguei esse ano. Esse ano. Gente, até aproveitando aqui que eu falei assim, muito de político, porque eu acabei confundindo aqui, né? Até retificando aqui, que eu confundi a calígrafa com a taquígrafa, né? Sim, sim. Porque também é muito parecido. A calígrafa é a que desenha e faz. Aí eu vou retificar, porque as pessoas não vão dizer por que só, né, eventos. Então, por isso que quando a gente estava explicando aqui agora, eu retifico falando dos eventos, né, dos eventos mais eventos sociais. É clássico, eventos sociais de uma forma geral, né? Porque a taquígrafa é a que trabalha, né, transcrevendo em sessões. Sim. E a calígrafa é a que faz, na verdade, convites para eventos. Convites para eventos. Às vezes aparece também textos. Vamos explicar dois trabalhos aqui. Que são dois trabalhos mais manuais mesmo, né, inclusive. E que com o tempo, assim, né... E até fica a dica, gente, ó, para a nossa produção, para a gente fazer, né? Isso é legal para que a gente possa fazer, ó, duas profissões muito interessantes, que são de trabalhos manuais e que eu acho que vale muito a pena a gente mostrar na prática como funciona. Se a Jussara topar, eu acho que vale a gente mostrar esse seu trabalho também, assim, na prática, você fazendo um convite. Topa? Topo, sim. Aí pronto. Vamos mostrar. E que sobrevive ao tempo, né? Sim, nossa. Sobrevive à tecnologia. A tecnologia, perfeito. E aí, além de calígrafa, você também, música. Então, você consegue estar alinhando os horários? Como é que funciona? Consigo. É luta. É luta porque também eu trabalho, né? Porque a música... Horário comercial, né? Isso. A arte, ela é linda e ela é para a alma. Mas o dia a dia é muito arriscado, fica só com a arte. Então, eu trabalho de forma CLT, né? E me divido com a música e a caligrafia, que é o alimento da minha alma, entendeu? Sim, sim, sim. 50% do meu amor vai para a música, 50% do meu amor vai para a caligrafia. Então, vamos fazer o seguinte? Escolhe uma canção, escolhe uma música para a gente já tocar o coração de todo mundo que está em casa. Vamos lá. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe que é difícil de dizer O meu coração é músculo involuntário e ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu Eu sei, eu sei, eu E você vai estar na mira Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo involuntário E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira E nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu vim Eu sei, eu sei, eu Ui gente, vamos pro intervalo A gente volta já já com muito mais pra você Vamos agora pra um rápido intervalo Mas antes eu vou pedir a música, né? É pra ela, Jussara Nascimento A gente volta já já Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser só de alegria Porque eu lhe amo tanto E vamos agora voltar a conversar com a nossa atração musical de hoje A cantora Jussara Nascimento Ela que está ao vivaço Jussara, quem quiser te acompanhar Nas redes sociais, como é que faz? Então, quem quiser acompanhar Sejam todos muito bem-vindos Cantora Ju Junacimento, ponto cantora E como calígrafa A Jussara Calígrafa Sejam todos muito bem-vindos Olha que legal Agradecer ao Davi Ao Alain aqui Mais uma vez Em nosso programa Fala também da agenda de shows Então Agenda Essa semana Esse final de semana A gente vai estar Amanhã No Solo Restaurante Solo No sábado Vamos estar no Amado Restaurante Jorge Amado Domingo No Almoço do Sancho A Feijoada do Sancho E à noite No Original Boteco Original Na Orla de Atalaia Maravilha Ó Quero agradecer demais A sua participação Tá E a gente pede mais um sucesso Da Jussara Nós que agradecemos Sempre um prazer Nós fomos bons Nós fomos gold O tipo de sonho Que não pode ser usado Nós fomos bons Até nós não Fomos em casa E watch that burn I didn't wanna leave you I didn't wanna fight Started to cry But then remember I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Jaqueline Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my own hand And I can love me better Than you can I can love me better I can love me better Can love me better I can love me better I can love me better, babe Can love me better I can love me better, babe Paint my nails Cherry red Match the roses That you left No remorse No regret I forget every word you say I didn't wanna leave you I didn't wanna fight Started to cry But then remember I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hope for you And I can love me better I can love me better Babe Can love me better I can love me better Babe Can love me better I can love me better Babe You were good You were good You were good But I hope And watch that burn You were white I can love me better It's not funny